Um homem de 31 anos morreu depois de ser atingido por uma facada. Segundo testemunhas, ele foi agredido durante uma cobrança por dívida de entorpecentes. O crime foi registrado na noite desta terça-feira, no bairro Santa Cruz, em Coronel Fabriciano. Deixa eu chamar a Vivian Dias aqui, pra gente repercutir. Já começa a quente o balanço geral. Vivian Dias, bom dia pra você! Ei, Nico, bom dia pra você e a todos que estão acompanhando o balanço geral. Olha só, a vítima deste homicídio é Tiago Silva, de 31 anos. O suspeito de cometer o crime é um homem de 52 anos. Este crime aconteceu na noite desta terça-feira. E o motivo está relacionado a dívidas com o tráfico de drogas, viu? Segundo a ocorrência, a vítima foi até a casa do suspeito cobrar uma dívida. Ali, eles acabaram se desentendendo. A vítima pegou um pedaço de pau para atingir o outro homem. E este outro homem se armou com uma faca e acabou atingindo o Tiago, viu? Testemunhas contaram que a vítima acabou morrendo ali no local mesmo. Em seguida, o suspeito fugiu. Agora, a polícia continua as buscas para descobrir onde está o paradeiro do suspeito do crime, Nico. É, obrigado por sua informação, né? Dívida, a polícia disse que é dívida por causa de drogas. Aí, um cobra aquele desentendimento. Não vou pagar, não consigo pagar agora, não sei o quê, não sei o quê. No final das contas, faca. É. Obrigado, Vivian Dias. Daqui a pouco ela está de volta aqui no BG.